É meus amigos, o Bayern de Munique segue na missão, segue na missão, eu tô achando engraçado que os caras viram aí o post aí da reunião né, que teve uma reunião, o Bayern sentou com o homem, sentou com o Daniel Levy pra conversar sobre quem, sobre mesmo, sobre quem né, aí os caras falando assim ó, já tô cansado dessa novela, é vixi, começou agora irmão, lembra lá atrás ó, a primeira proposta do Bayern foi dia 27 de junho, já estamos dia 13, ou seja, já passou de vai fazer quase 20 dias, porque aí eu lembro que lá atrás teve uns carinha aí, os lunáticos de internet, é, em uma semana vamos fechar, em uma semana vamos fechar, é, vai nessa, vai nessa, eu acho cara, que pode até fechar, mas eu acho que vai cortar agosto, ou comecinho de agosto, por aí, entendeu, por aí, mano, eu falei pra vocês, não vai ser rápido, nem vai ser barato, eu vivo falando pra vocês, pode fechar, pode fechar, mas não vai ser barato e nem vai ser rápido, mas vamos lá rapaziada, enfim, vamos ao que interessa, like, se inscreve no canal, dá aquela força, se quiser fortalecer, se torna membro, tamo com a meta aí ó, 85, dá pra bater a meta de julho, seja membro aqui ó, me segue lá no Instagram também, enfim, o build, depois confirmado pelo Fabrício Romano, aí eu confio, enfim ó, chegou os chefões do Bayern, os chefões do Bayern se encontraram com o Daniel Levy ó, teve uma reunião em Londres hoje, sobre o o Bayern, uma delegação de um alto patente do Bayern, se torna pra negociar com o Daniel Levy, se torna com o homem, aí fala assim ó, não teve nenhum avanço ainda, mas o Bayern continua otimista que o acordo vai acontecer, aí fala ó, ambos os lados continuam em contato depois da última oferta do Bayern, só tem, apenas vai, aí ó, o Tottenham apenas vai começar a considerar ofertas de 100 milhões, e obviamente garantidos, mas BC, 80 milhões de libras e uns bonuzinhos gatos pingados é uma oferta justa? Mano ó, vou falar uma parada pra vocês, já a gente vai escutar o Fabrício Romano falando ó, que o Fabrício Romano confirmou a reunião, se for pro Tottenham perder o Kane de graça, vai perder de graça, obviamente se você consegue uma grana nele, melhor, mas não vai ser 80, tem mais uns bonuzinhos irmão, eu apercei uma notícia pra você, não vai, entendeu? Eu vou falar isso há muito tempo, outra coisa, vamos imaginar o cenário assim ó, o Postecoglu pode acontecer tá? O Postecoglu dá o jeito, encaixa os dedos, o jeito de jogar aí e tudo mais, pipipipa, aí vai que o Tottenham briga no G4, se classifica pra uma Champions, vai que o Tottenham belisse com uma taça dessa de Copa, vai, mesmo, mesmo, cara, aquela coisa, qual o Kane, quer queira quer não, você é um candidato a G4, sem o Kane você não é candidato a nada na Primeira Liga, o Tottenham, nada, então, talvez você perdendo o Kane de graça, mas deixando o clube na Champions League, compense financeiramente, entendeu? Então o pessoal às vezes se emociona muito, novamente, que eu sempre falo desse caso, estão aplicando a lógica em um dos poucos casos que a lógica não entra em campo, mas vamos lá, ó, aí o Fabrício Romano fez aqui um pau de cast, né, aí ele fala aqui a situação, deixa esse tapa da play aqui, o que, o que, macho, peraí, ó, Harry Kane, vamos aqui, sabe que tá alto aqui, deixa eu aumentar aqui o volume, vamos lá, Tottenham, Bayern, Múnich, envolvido, então, o que é, the latest between these two clubs? Yeah, we can confirm what Bill reported tonight, so there was a very important contact. Teve um contato importante, Bayern e Tottenham. ...today between Bayern and Tottenham to discuss about Harry Kane. This is important because Bayern are trying their best. O Bayern tá tentando ser o melhor, é, Bico, e pra tirar jogador do Daniel Levy tem que ser o melhor mesmo, véi. Jogador importante do caso, né? It's very clear, they offered 70 million euros plus a dons, almost 20 days ago, rejected, than 80 million euros plus a dons, also rejected by Tottenham. The message from Tottenham has always been clear, they will fight to keep Harry Kane at the club. A mensagem do Tottenham é clara, vamos lutar pra manter o Kane, né? Outra coisa, fizeram uma proposta pra ele de renovação, obviamente não aceitou, um plano de carreira, né, depois que ele se aposentar, virar dirigente, enfim, né? Então o Kane, obviamente, vai manter as opções abertas, né? O Tuchel está por trás. Legal, né? O torcedor do Bayern fica aí falando, é, a Premier League, mas quando o treinador chegou, aonde ele tá buscando o jogador, né? Moses Caicedo, Declan Rice, Kane, Walker, aonde é que esse povo joga, hein? Interessante, não é, gafanhoto, interessante. Torcedor do Bayern adora falar, é, Premier League, não é isso tudo. Mas os reforços que o Tuchel quer, tão vindo da onde? Não tá mais aqui quem falou. Fala que não tem nada avançado, não tem nada fechado, nada avançado. Mas o Bayern falou para o Tottenham, falou no homem, na cara do homem. Não temos a intenção de parar. Queremos o Harry Kane, e é isso. O Bayern tentou saber, e aí, irmão? Quanto é que é o PIX? Quanto é que é para liberar o homem? Tentou explorar, saber, né? Só que o Daniel Levy, velho, muito esperto, eu já falei para vocês, olha, 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 olha o Daniel Levy, olha. Olha o Daniel Levy, olha, olha, olha. Só a cozinha na mamata, olha. Ele não vai falar agora, ele vai arrastar. De Daniel Levy para o Harry Kane. Nós ainda não estamos em estados cruciais dessa história, mas eu acho que essa mensagem para o Bayern é muito clara. Não estamos ainda na parte final da história, né? Nas partes cruciais que eu falo para vocês. É, meus amigos. Eles realmente querem o Kane. Aí eu falo para o torcedor do Bayern, que fica aí, é para a parte de 8 milhões de... Eu já falei. Aonde você vai contratar outro cara desse? Te dá garantias. Garantias! Garantias. Outra coisa. Vai sair um vídeo no canal falando exatamente de quem é a culpa dessa crise de central avante do Bayern. Exatamente de quem é a culpa. Eu descobri de quem é a culpa. Vai sair no canal, fica de olho, se inscreve no canal. E eles vão empurrar para o Harry Kane, sabendo que o jogador está aberto para fazer o seu movimento para o Bayern. E aí, meus amigos. O Bayern está certo. Eu elogiei o Bayern quando eles foram lá muito agressivos no acordo do Kim. Eles têm que ser agressivos nesse aqui também. Entendeu? Novamente, não concordo com os valores da proposta, porque são valores para o valor do Kane irrisórias. A verdade é essa. Estou falando até sério. Estou falando sério agora. Estou falando sério. Não estou nem brincando. Mas essa postura do Bayern, de contato, negociar, sentar com o clube, é isso mesmo. É isso. Tem que partir para cima. Se quer o jogador, tem que partir para cima. Mas eu já falei. Acima, abaixo de 100 milhões de euros garantidos, eu acho que não leva. Eu acho que não leva. Mas é isso. Vamos ver quem vai dar isso aí. E com certeza, meus amigos. mais capítulos nos aguardam. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis. Aquele videozinho diário para tiltar a torcida do Bayern, né? Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou-ras. ta-tee. Tchau. Tchau.